Ciclo de diálogos. O tema de hoje é a evolução dos direitos das mulheres. Nossa convidada é a promotora de justiça do Paraná, Mariana Basso, mestra em Direito das Mulheres pela Faculdade Aberta de Portugal e doutoranda na USP em Direito Financeiro. Muito bem-vinda, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade, Gabi. Tudo bem, Vanessa? Prazer, doutora Mariana. Que prazer estar aqui ao seu lado, profunda conhecedora do tema. Vamos ter um diálogo muito bacana hoje, não é, doutora Gabriela? Vamos, eu já quero começar perguntando pra ela. Mariana, como foi essa conquista do direito ao voto pela mulher brasileira? Bom, nós temos a questão dos direitos políticos, né, Gabi? Como mais uma etapa bem difícil de se atingir à igualdade, formal, principalmente, dos homens. E isso é muito variado em todo o mundo, em alguns países no começo do século passado, em outros foi mais recente. No Brasil nós tivemos isso em 1932. O que é curioso é que por mais que em 32 nós tivéssemos agora garantido o direito ao voto, só em 62 que a mulher teve a capacidade civil plena, né, garantida pela lei. Então havia aí uma situação quase que esdrúxula de ela ser uma pessoa que era candidata, por exemplo, né, a um cargo eletivo do legislativo e ela ter que viajar pelo país e pedir autorização para o marido para viajar e fazer a campanha. Porque até 62, apesar da capacidade no âmbito político, ela não tinha capacidade civil. Então a gente tem aí essas lacunas, né, esses verdadeiros absurdos. Por isso que eu te marco com a questão da nossa possibilidade do Brasil ter sido um pouquinho melhor, né, esse atingimento da capacidade política, mas muito tardio com relação à capacidade civil, e o que deixava a vida delas bem difícil, né. E o Código Civil de 2002, o que trouxe de modificação para as mulheres brasileiras, para a nossa capacidade, para o exercício dos nossos direitos? Até a Constituição de 88, nós tínhamos consagrado no conjunto de legislações que a mulher, ela deveria ter menos direitos que o homem. Por quê? Porque como a gente conversou, né, Vanessa, se a mulher era incapaz, naturalmente incapaz, como uma eterna adolescente, que nunca iria amadurecer e nunca atingiria a capacidade. Então ela também não poderia chefiar uma família, ela não poderia fazer gestão de bens, ela não poderia decidir sobre a própria vida dos filhos, como uma espécie de proteção à mulher. É a mesma razão de ser hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteger alguém que é débil, que é frágil, essa era a boa intenção, digamos assim. Chocante, chocante. Sempre que eu estudo essa matéria, e a gente faz muitas palestras, debates, eu acabo me deparando com um pensamento muito estranho, porque você fica pensando, como que nós éramos consideradas menos por sermos mulheres. É muito impressionante isso. E por milênios, né, Gabi? Aí, colocando a tua situação da pergunta de um código posterior à Constituição de 88, é só lá em 88, no Brasil, que no artigo 5º, se equipara, então, formalmente, mulheres e homens, como se, a partir dali, então, se autorizasse que homens e mulheres teriam os mesmos direitos. E ali, então, surge um novo Código Civil, que dá para a mulher a igualdade. Ela se torna a chefe também da família, junto com o homem, podem dividir as decisões relacionadas a filhos, a bens, e, portanto, o Código Civil, ele se adapta a essa nova Constituição. É isso que acontece. Então, o Código Civil de 2002, ele retirou aquela figura da autorização marital, ou o torguxória, que era a autorização do marido para a mulher realizar alguns atos da vida civil, como fazer um crediário, alugar um imóvel, assinar um contrato. Essa mulher era considerada incapaz, relativamente incapaz, como se ela não tivesse uma liberdade e autonomia sobre as suas escolhas e os seus direitos. Em 2002, com o Código Civil, isso foi revogado e foi dada essa emancipação para a mulher brasileira. Agora, esse tema está muito em voga, por conta da necessidade de autorização do marido para colocar Dio. Acho que as pessoas acompanharam, estão acompanhando essa discussão. O que você pensa sobre isso? São vários resquícios, né, Gabi? A gente teve um avanço muito grande, a partir principalmente da década de 60, mas até hoje, a cada dia, devem surgir ações, até ações afirmativas, para igualar toda essa desigualdade milenar. Então, vão existir tanto novos crimes, né, que estão agora sendo capitulados, porque as violências contra as mulheres eram completamente desconsideradas, quanto esses pequenos aperfeiçoamentos relacionados a isso que você falou, de ter o homem não mais a autoridade de tomar a decisão sobre a vida, sobre o corpo, sobre tudo da mulher. Tem que entender que a legislação via a mulher como propriedade mesmo do pai e do marido. Essa situação de autonomia feminina, ela era, como eu falei para a Vanessa, sinônimo de desequilíbrio social. E aí, a partir, então, de 88, que nós temos a noção de que uma mulher é dona do corpo dela, de que ela vai tomar decisões sobre maternidade. Então, a gente está ainda, né, ainda, em 2021, consolidando um conjunto de ações afirmativas e um conjunto de verdadeira igualdade formal e material. Mariana, você, então, nos trouxe importantes marcos dessa luta histórica, né, dos direitos de igualdade, de liberdade dessa mulher, né. Só para a gente rememorar aqui para os nossos espectadores. Em 1932, ela conquista o voto, né. A gente tem um outro marco importante que foi falado, que é a Constituição de 1988. Depois, o nosso Código Civil de 2020, que rompe, né, com o ciclo lá do Código Civil de 1916. A gente percebe, então, que essas conquistas são muito século XX, século XXI. O que mais de conquista, né, a gente prospecta para o século XXI? O que a gente está ali prevendo que ainda falta acontecer, falta conseguir o que já conquistamos nesse século XXI, pós-Código Civil de 2012. Vocês me permitem fazer um esquema que ele é não tão profundo, mas ele é bastante didático. É como se a mulher, até 1960, ela fosse vista como alguém com menos direitos. De 1960 até o século XXI, nós temos a igualdade formal garantida pela Constituição da República. E é só no século XXI que surgem as ações afirmativas. E as ações afirmativas, então, Vanessa, são a verdadeira correção das desigualdades. Não basta se prever a igualdade formal, a igualdade de direitos. Se necessita, então, a existência de uma previsão, por exemplo, de cotas em vários espaços, principalmente no político. Veja, se a mulher só começou a participar da vida política em 1932, é óbvio que ela ficou bem para trás. Até porque ela não tinha nem a capacidade civil, ela não era nem vista como indivíduo, ela não era sujeito. Então, tem que ter uma ação afirmativa para colocá-la no mesmo nível que o homem, com relação aos crimes da mesma maneira. Não existiam crimes relacionados à violência doméstica, ao feminicídio, porque a vida da mulher era banalizada. Vários outros direitos e bens jurídicos da mulher eram banalizados. Então, esses crimes do século XXI, eles são verdadeiras ações afirmativas. E a gente tem mais muitas outras que estão para surgir para essa tentativa de correção de desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, nós temos ações afirmativas que são leis que garantam essa igualdade entre homens e mulheres, não aquela igualdade formal. Quando nós falamos em igualdade formal, é como se fôssemos só ler, todos são iguais perante a lei, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas, no dia a dia, no nosso cotidiano, nós percebemos uma desigualdade entre homens e mulheres. Essa é a desigualdade material. Nós percebemos poucas mulheres nos casos de liderança, poucas mulheres na política, muitos crimes de violência contra a mulher. Por isso que há a necessidade dessas ações afirmativas para que a mulher tenha proteção e o pleno exercício dos seus direitos. Mariana, uma pergunta que muita gente faz. Por que precisa de uma lei, da Lei Maria da Penha, para a proteção dos direitos das mulheres? Só ressaltando que o STF já julgou constitucional a Lei Maria da Penha. Gabi, essa é uma pergunta que parece que nunca cessa, então a gente tem que conversar sobre isso, né? Tem aquelas piadinhas, quando vai sair a Lei João da Penha. E quando a gente conversa aqui sobre histórico dos direitos das mulheres, é impossível que uma pessoa não perceba o motivo de ter surgido essa lei. A violência doméstica, ela era entendida pela legislação, até mais ou menos a década de 70, isso dá para ver nos manuais de direito penal, como algo que o Estado deixava lícito. Porque como o homem tinha que ser o chefe do casal, a violência doméstica era tolerada, por vezes incentivada pela legislação. E nesse caminho, para garantir, então, um equilíbrio social, em que a mulher fosse obediente, nós tínhamos, às vezes, uma excludente de licitude, se, por exemplo, a mulher não mantivesse relação sexual e o homem utilizasse um pouco da violência física para fazer valer o seu direito de chefe, de a pessoa que tinha realmente a propriedade, que dominava o corpo, a existência, a autonomia, tudo dessa mulher. Então, até mais ou menos a década de 60, era o direito, as leis que falavam para essa mulher que se ela fosse desobediente, ela mereceria violência. Como é que o direito, vendo agora, a evolução legislativa, deixando evidente que a mulher é igual ao homem em direitos, não traria uma ação afirmativa, não traria uma lei, especialmente protegendo a vítima de violência doméstica, que, dentro de uma estatística, sempre foi a violência que mata, né? Qual é a violência que mata mulheres? É a violência doméstica. Menos de 10% dos homens que são assassinados morrem em contexto de violência doméstica, mas muito mais que 50% das mulheres morrem assassinadas por pessoas conhecidas ou com quem elas têm uma relação de afeto dentro de casa. Nós temos um cenário muito ruim no Brasil, que nos coloca no quinto país do mundo, com o maior índice de feminicídio, que é a morte violenta da mulher, pela condição do sexo feminino, porque ela é mulher. E nós temos um índice altíssimo de qualquer tipo de violência contra a mulher. A cada três mulheres, uma sofre algum tipo de violência no Brasil. Por isso que nós precisamos de leis para proteger os direitos das mulheres e garantir a não impunidade. Nós precisamos promover a justiça e fazer com que as pessoas que cometam crimes contra as mulheres sejam punidas e recebam uma pena proporcional à gravidade dos fatos. Arianna, estou fazendo um histórico aqui na minha cabeça, que a gente conversou. Então, em 30, o direito ao voto ia ser votado. Em 32, na década de 30, o voto ia ser votado. Depois, em 88, o marco de igualdade formal. Depois, em 2002, efetivar a capacidade plena dessa mulher. E agora, esse ciclo inaugurado pelo século XXI, de ações afirmativas. De a gente consolidar isso no plano material. E no meio de tudo isso, a gente percebe que existem outras leis que também são importantes. Já foram aqui ditas, tanto pela Gabi, quanto por você. Falaram da Lei Maria da Penha. E nós estamos, inclusive, em comemoração dos 15 anos. Uma outra lei que eu gostaria de citar é a que criou a Liga 180. Que foi também, mais ou menos nessa época, em 2003, que teve autorização do tridígito. E a gente sabe do Estatuto da Mulher Casada. Eu queria ouvir, porque, vir e mexe, a gente vai lendo notícias. E tem o tal do Estatuto da Mulher Casada, parece, da década de 64. E foi nessa época em que a mulher não era vista como alguém com capacidade. Fala um pouquinho pra gente, o que era esse Estatuto da Mulher Casada? O que era esse status de ser casada? É que a mulher casada, ela pertencia ao marido. É isso que a lei dizia em vários momentos. Tanto em Código Civil, como numa Constituição antiga, como na própria legislação penal, como a gente conversou agora. E o Estatuto da Mulher Casada dá os direitos de ser humano, de sujeito à mulher casada. Esse é o grande marco. Ela daí não vai mais ser a propriedade ou subordinada ao antigo senhor, ao antigo chefe do casado. Então é um marco bem importante nessa conquista de direitos, que depois vai se consolidar, como você bem falou, lá no Código Civil, trazendo essa igualdade na família, né? Que é incrível pensar que teve um momento aí da história, a maior parte da história, em que a mulher não decidia nem sobre os seus filhos. Até a gente teve aquele, pegando o gancho, o Estatuto da Mulher Casada é de 64. Então ele foi algo pra época, de certa maneira, positivo. Ainda que hoje a gente leia e traga muita estranheza. Mas ele tem algum benefício, algum reconhecimento. É um dos marcos, sim. Porque dá a mulher casada essa condição de sujeito. E o divórcio, ela tinha também nessa época? Como é que entrou essa discussão do divórcio, dela poder se divorciar, né? Você fala até de disquite, né, doutora Gabriel? Como é que foi essa conquista? Do divórcio, apesar de ser pra ambos os gêneros, né? Masculino e feminino, que veio pela década de 70, com certeza trouxe efeitos de liberdade para a mulher. Ela pôde escolher, até numa situação em que ela era violentada, numa situação em que ela já não tinha mais satisfação, né, com aquele casamento, sair dessa relação. Eu queria puxar um gancho nesse sentido, porque a vida da mulher era tão banalizada, até as ordenações, que eram legislações do século retrasado, né? Num sentido de que, na própria lei, se falava que a mulher adúltera, ou a mulher que largava o lar, a mulher que largava o... Ela deveria ser... Se ela fosse assassinada, esse assassino deveria ser julgado inocente. É porque a honra masculina para o direito valia mais que a própria vida, que é o bem mais essencial, que é o direito mais fundamental, mas como era uma sociedade de sujeitos de direitos só homens, a vida da mulher era menor do que a honra masculina. Até recentemente, quando a gente discutiu a legítima defesa da honra nos feminicídios. Sim. O STF, inclusive, já julgou a impossibilidade de se alegar a tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri, quando se está julgando os crimes de feminicídio. É importante nós sabermos que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri aqui no Brasil. São pessoas do povo, da sociedade, que julgam esses casos, coordenados pelo juiz de direito, com a participação do Ministério Público, como o promotor de justiça que faz a acusação, com o advogado, a advogada da defesa ou da defensoria pública, e os jurados que irão julgar. O STF, nesses casos de feminicídio, afastou a tese da legítima defesa da honra. A vida da mulher não pode ser, de nenhuma forma, banalizada, desconsiderada, e essa violência jamais pode ser justificada. Esse é o objetivo e essa é uma grande conquista na evolução dos direitos das mulheres. Mariana, eu gostaria de saber também qual lei você entende ser a mais importante para a nossa promoção dos nossos direitos, para a nossa garantia, para a nossa segurança. Sem dúvida nenhuma, o grande marco normativo de proteção ao bem mais valioso, mais fundamental, que é a vida feminina, é a lei Maria da Penha. Porque a própria lei de feminicídio, em 2015, ela, na verdade, está falando sobre a lei Maria da Penha. Porque o que nós temos como fenômeno relevante é a violência doméstica familiar. Tanto que a imensa maioria dos feminicídios é, pelo inciso, que fala da violência doméstica familiar. Então, sem dúvida, o maior avanço, a maior garantia de direitos, com não mais uma mera igualdade formal, mas material, é a lei Maria da Penha, que também temos que deixar aqui relevante, não fala só de direito penal, não fala só de crime. Ela fala, pela primeira vez, de todas as políticas de incremento aos direitos humanos de mulheres. Ela fala da educação para a promoção de igualdade entre homens e mulheres. Ela fala dos serviços multidisciplinares de atendimento a essa vítima, né? Que está, assim, envolvida em questões culturais, que está envolvida em questões psicológicas, e que mereceria um atendimento especializado, que até 2006 era inexistente. Ninguém falava sobre isso, era invisível. Nós duas fomos promotoras antes. Sabemos a diferença. Sabemos que era uma mulher que chegava no gabinete ferida e fazendo um acordo, né, no juizado especial com aquele agressor, que depois seria o agressor que nós teríamos que pedir a condenação no júri. Mari, não pode falar sobre a lei Maria da Penha ainda, porque nós vamos ter um capítulo específico sobre a lei Maria da Penha. Provavelmente você que será uma das especialistas convidadas, porque você esbande a conhecimento, sabedoria e é uma apaixonada pelo tema, como sua amiga, eu sei, disse, já aprendi muito com você. Só para recapitular, então, nós temos direito ao voto, Estatuto da Mulher Casada, Constituição de 88 com direitos iguais entre homens e mulheres, Código Civil de 2002, Lei Maria da Penha, que agora faz 15 anos. Depois nós temos, muito importante, a lei do feminicídio, a lei da importunação sexual, agora a lei que criou a violência psicológica e a violência política contra as mulheres. São marcos legislativos importantíssimos para a garantia dos nossos direitos e proteção à nossa vida, que deve ser tão importante quanto a vida do homem, diferentemente de que, do que a Mariana disse, antigamente a nossa vida tinha menos valor. E é um passado muito recente, né, essa vida ter menos valor. Eu queria lembrar, dentro desse histórico, Dr. Gabriel, Constituição de 1988, e aproveitar para perguntar para a Mariana, a relevância de ter a igualdade, o artigo 5º é bem repetitivo até, né, Gabriela, assim, lá no começo ele fala garantida a igualdade de todos, mas ele faz questão de dizer que é garantida a igualdade entre homens e mulheres, né, e repete várias vezes isso. É interessante, porque no capítulo ele fala a igualdade de todos, e todos já estariam incluídos, mas ele reforça. O que é a importância desse marco também para a gente da Constituição de 1988 e esse reforço que foi dado no artigo 5º? O todos, né, até a metade do século passado, o todos era apenas o homem, era o sujeito, o único sujeito abarcado pelo direito penal, pelas garantias constitucionais, era o homem. Quando se falava assim, se conquistou agora o direito à educação, Declaração de Direitos Humanos, lá, após a evolução francesa, né, se garantiu liberdade, educação, todos os direitos fundamentais que se garantiam eram para o homem. Precisou que durante a discussão da Constituição de 1988 se levantasse isso explicitamente. algumas mulheres, né, que lutaram ali para se incluir o termo mulher, além do todos, porque o todos era o sujeito anterior. Então a gente tem a primeira, talvez, ação afirmativa nesse momento mesmo, quando se fala de homens e mulheres como se fosse algo repetitivo, mas que não é, e que também não foi fácil de incluir no texto. porque se sabia que a partir dali, né, de uma lei tão base, né, ela é a base das demais leis, ela fundamentaria tudo que hoje nós estamos vendo dia por dia, que são as ações afirmativas, que são, como a doutora Gabriela falou, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, que são consideradas constitucionais por conta disso. É o contrário, é uma igualdade material garantida a partir da diferenciação aparente, né, por conta dessas ações que só protegeriam, em tese, a mulher, que ficou tanto tempo desprotegida. Mariana, para nós encerrarmos, eu gostaria de saber, na sua opinião, como especialista, como promotora, qual é o nosso maior desafio? Onde já estávamos? Onde estamos agora? E para onde iremos, como mulheres? Sem dúvida, Gabi, vai ser quando nós não precisarmos mais de ações afirmativas. Porque se as mulheres e os homens são iguais e, portanto, devem ter os seus direitos humanos igualmente garantidos, vai chegar um momento em que a igualdade formal vai ser suficiente. Mas isso, como nós vemos aí nos índices estatísticos, vai demorar mais de 100 anos. Porque a gente tem um número mínimo ainda de mulheres em cargos de decisão e poder. Autonomia feminina é ainda muito pouco garantida por todas as leis. Essa lei de importunação sexual, por exemplo, é de 2018, ou seja, não se garantia a mulher no espaço público que ela fosse protegida em caso de uma agressão sexual, como a que gerou a lei de importunação sexual. Então, a gente tem agora, recentemente, uma lei que pune a violência psicológica, pune o stalking. São coisas que estão acontecendo dia após dia ainda e, na política, principalmente, um número extremamente desigual de homens e mulheres decidindo, portanto, todos os rumos de instituições do país. é impossível se verificar que há igualdade material a partir dessa discrepância de, principalmente, cargos de poder. Então, eu vejo que só vai haver uma conquista plena nesse momento e quando nós não tivermos mais também a banalização completa da violência contra a mulher. Mariana, agora, para finalizar, eu quero fazer um ping-pong com você, para você deixar um recado para as mulheres brasileiras. Vou te falar uma palavra e você me responde com uma frase ou com outra palavra. Podemos? Obrigada. Mulher. Necessidade de muita luta contínua. Família. Mulher e homem em igualdade de direitos. Brasil. Necessidade de muito avanço, principalmente na área da igualdade entre homens e mulheres na política. Muito obrigada. Encerramos aqui um dos nossos temas no projeto Ciclo de Diálogos com a promotora de justiça Mariana Basso, comigo, Gabriela Mansur e com a Vanessa. Vanessa, você pode finalizar? Claro, Mariana. Muito obrigada pelos ensinamentos. E você que participou, entendeu essa luta por direitos, isso não foi uma conquista fácil, né, Mariana e Gabi? Resigiu muito esforço de muitas mulheres. Não deixe isso se perder. Só tem uma forma da gente consolidar os nossos direitos, denunciando a violação a eles. Então, ligue 180, ligue 180, denuncie pelo 180 qualquer violação a esses direitos. Faça valer essa conquista histórica. Muito obrigada. E aí E aí E aí